Eu preciso contar para eles também que tem uma cena curiosa sua de receber um convite para participar do thriller do Michael Jackson. Como que foi isso? Quando eu fui para os Estados Unidos, no comecinho de 1980, depois que eu recebi o telefonema do Quincy Jones, ele falou, vem para cá, que a gente quer conversar, que eu estou pegando suas músicas para colocar aqui nos meus produzidos. Aí eu fui para lá e tal, ele estava fazendo o disco do George Benson, botou duas músicas, depois fez o dele, colocou também mais uma. E nós fizemos um contrato curto para a utilização de umas 12 ou 13 canções. E ele realmente trabalhando essas canções. Bom, aí era muito curto. Aí um dia, e eu não lembrava, nem eu nem o Victor, não lembrava. se ia acabar o prazo ou não. Aí um dia ele convida a gente para uma festa na casa dele, até que era o fim do primeiro contrato, e ele ia dar um novo contrato. Aí fez a festa, acabou assim, depois de outro mundo comer, então ficamos lá no papo. E aí ele falou, bom, gente, é o seguinte, nós estamos aqui porque o contrato anterior já terminou e vamos agora fazer um novo contrato. E aí chegou, mostrou um saco assim, imenso, imenso, cheio de fita cassete. Aí pegou assim, pegou assim na mão. Estão vendo isso aqui? Isso aqui são só fitas cassete que me mandaram para o novo disco do Michael Jackson. Ó, vai tudo para o lixo. Todo mundo que queria entrar no disco. É, e aí ele começou a dizer os nomes de quem está lendo. Bart Baccarat, não sei quem, pulando. A gente só falando, meu Deus, só fera. Falou assim, nome assim de vários, assim, a gente falou, pô, né? E aí ele virou e falou assim, mas nós vamos colocar vocês no disco do Jó Correia. Aí eu olhei assim para o Vitor e falei, meu Deus, tomamos um pó. Aí ele falou a música, vai ser Novo Tempo, aquela música, não sei o que. Novo Tempo e entrar no Thriller. No Thriller. Aí, pô, encheu uma lata, né? Bebemos, voltamos bêbados. No dia seguinte e tal, passaram-se três, quatro dias, chega o contrato. Sim. Novo contrato. Claro. Quando o Vitor leu, ele fez assim mesmo, Ivan, eu já li o contrato. Vamos, cadê a garrafa de uísque? Vamos tomar tudo de novo. Vamos tomar tudo para não assinar. Cheique, cheique. Porque era o quê? Era um absurdo. Um absurdo. Era assim, um leonino... Você entregava tudo e não recebia nada. Tudo, é, papagaio, cachorro, ficava com 90%. Era uma coisa... Vocês falaram não. Aí o Vitor já estava mamado e tal. Eu vou ligar para o Quincy Jones. Aí o cara, não diz, não precisa ligar, não. Eu vou ligar para o Quincy Jones. Pegou o telefone e discou. Aí atende o Quincy Jones do outro lado. Yes? O Quincy, Vitor. Oh, Vitor, how are you? Não. O seu advogado. What? Seu advogado é o frágil da punha, filho, nem nada. Não, não, gente. What? What? What?